E aí rapaziada que segue meu canal, muito obrigado por estar aqui novamente, por seguir o meu conteúdo e hoje eu vou dar uma dica muito importante para todos. Todo mundo sofre com isso, quem tem smartphone que hoje é praticamente 100% da população sofre com isso. Carregador. Cara, o carregador que vem no aparelho original normalmente é muito bom, mas quando ele extravia, perde, quebra, acontece alguma coisa nesse carregador você nunca consegue achar um igual. É muito difícil. Normalmente a gente compra um carregador que demora muito mais para carregar, ou se não, um carregador que a carga não é tão efetiva ou a hora que você põe a mão no seu aparelho, na saída do seu aparelho, ou no carregador ele está pegando fogo, correndo o risco de estragar sua bateria. Isso é muito comum, porque os engenheiros mandam o carregador do celular que é específico e depois a gente não consegue encontrar o outro exatamente igual. Agora eu vou te falar de um produto aqui que é muito bom. Ele é muito bom e tem um excelente custo-benefício. É o carregador Motorola Turbo Power 50. Esse carregador é compatível com todos os celulares que tem a saída USB-C e Android, qualquer sistema operacional que tenha saída USB-C. ele pode, ele fornece bastante energia em questão de minutos para quem tem aquele celular com a saída extra rápida, super rápida lá, QC 3.0, que são os últimos que estão saindo, né? Quem ainda não tem também pode comprar, também é bem mais rápido do que o normal, mas quem tem essa com a saída QC 3.0, que é os últimos que estão saindo, tem a opção da recarga super rápida, tá? Esse carregador, ele tem a proteção contra super aquecimento, que é o que eu estava falando para vocês aí. Quem se interessar pelo produto, o link da venda vai estar aqui embaixo, né? A gente trabalha com várias plataformas de venda, ele tem um excelente custo-benefício, acho que vocês vão se surpreender com o preço, é só clicar no link aí que vocês vão ver, tá? Então ele tem um ótimo custo-benefício, ele tem uma saída de 50 watts de potência, isso torna ele bem mais potente que os outros carregadores, um cabo bem mais rígido, bem mais seguro do que os outros carregadores, também encaixa perfeitamente na saída USB-C do seu celular, e para você que joga, que gosta de games, é difícil, né? Se você está na sua casa lá, disputando sua partidinha, acaba a sua bateria, você tem que esperar 5, 6 horas para carregar seu celular de novo, para você voltar para o jogo. De repente perde vários eventos online, perde tudo. Então, nesse caso, se você tem um carregador desse daqui, com a saída 3.0 ou não, ele vai carregar seu celular bem mais rápido, em questão de uma hora no máximo, seu celular está 100%. Se você tem a saída QC 3.0, menos ainda, tá? Então, e é uma carga de boa durabilidade. Quem está precisando de um carregador bom, e não quer ter dor de cabeça que esses carregadores que vendem por aí, aqui está a solução. Excelente custo-benefício, mais em conta do que você comprar um carregador no site original do seu aparelho, é um carregador excelente e vai suprir sua necessidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de dicas sobre produtos, de dicas sobre games, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no nosso perfil, que você vai ter várias dicas, até sobre manutenção de consoles, e que vão te ajudar muito no dia a dia. O link da venda está aqui, não esquece de ativar o sininho, para receber todas as notificações. Segue o Tiozão Games, e muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande abraço.